Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no servidor Brasil Game Online, já tá tendo alguma merda ali, que eu tô vendo uma escolta gigantesca, e eu não quero nem saber daquela escolta ali, por quê? Porque nós tô indo pra um lugar que vocês não vão entender, mano, tem uma academia aqui, tá ligado? E eu não sabia disso, agora o que que dá pra fazer nessa academia? Será que o cara consegue ficar patola na academia aqui? Vamos dar uma testadinha lá? Eu vou passar lá no pessoal lá, que deu um lucrozinho, não deu, velho? Tipo, na última lá, deu um lucro pequeno, mas deu de 3 mil. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar lá e comprar uma quadrada, opa, deu uma graninha. Vou passar lá, vou comprar uma quadrada, e tá dando ruim aí, ó. Vou comprar uma quadrada e depois vou fazer um trampo, velho. Venham ver se dá mais dinheiro do que isso aí, velho. Que é o de entregar gás, tá ligado? Entregar gás. Ó o gás, ó o gás, vamos ver como é que é o negócio do gás também, velho. Mas antes, deixa eu passar por aqui, deixa o meu carro aqui em cima. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, já deixa aquele like, vire membro do canal, botãozinho azul embaixo, tá baratinho, aqui em comparação aos outros canais. Então, valeu e dá aquela ajuda a nós aí. Vamos ver aqui. Foda que tem música aqui, gás. Vocês devem estar ouvindo essa música aí. Eu não sei como é que trampa aqui, como é que faz pra fazer isso aqui, velho? Só meter porrada nesse saco de areia? É isso? Ô irmão, quem que eu tenho que pagar aqui pra tá fazendo trampa aí, fazer academia? Então, agora sim, ó. Top aí, ó. Realizando esteira aí, ó. Andando um pouquinho de esteirinha aqui, de boa. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou meter uma musculaçãozinha ali. Pô, será que aqui o cara fica musculoso, mano? Tá ligado fazendo essa parada aqui? Ó, já botei um pouquinho mais de velocidade aqui pra correr, velho. Foda que vocês não tão ouvindo barulho nenhum aí, porque tem uma porcaria de uma música aqui dentro da academia, velho? Aí eu tenho que tirar por causa do YouTube. Vamos ver o que acontece depois que acabar essa barrinha aqui. Agora sim, agora tô correndo igual um louco, fi. Pronto, safe, safe. Fazer uma bicicletinha agora, né? Aí, uma bicicletinha, pá. Delay, depois da esteirinha, fazer uma bicicletinha pra poder queimar mais um pouquinho. Depois fazer uma musculaçãozinha ali e acabou, velho, academia. Tranquilo. Vou falar que tem fila ali, velho. Os caras, carai. Vai, vai, vai. Tá acabando, vai, 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 vai. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Ah, cansei, cansei. Eita porra. Que isso, mano? Tá chovendo aqui dentro, velho. Nossa, deu ruim demais. Caralho, tá começando a chover, mano. A goteira. Que isso, mano? Essa goteira. Nossa, mano. Essa chuva, velho. Caralho, que chuva é essa, velho? Tá porra. Caralho, eu nem sabia que tinha chuva em MTA, mano. Mal chovarelo. Mal chovarelo. Que porra é essa, mano? Caralho. Mal chovarelo. Não adianta nem se esconder, mano. Chove até lá dentro. Olha lá, tô andando no chão, mano. Olha as pulsas d'água. Olha as pulsas d'água. Caralho. Olha isso, mano. Cheio de pulsas d'água, mano. É sinistra essa chuva, hein, mano. Vou ficar ali dentro ali, fi. Isso é doido. Essa chuva ainda não é nada bom, mano. Rapaz, o cara tá viciado aqui, hein. Eu vou é pegar o guarda-chuva aqui dentro. Tá com muita goteira, mano. Pega aí, mano. Pega aí, fi. Caralho. Ah. 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 Eu gosto de virar a cabeça pro outro lado por poder fazer exercício também na nuca ali, ó. Aí cês tão vendo que eu tô olhando pra baixo, ó. Uma inundação está surgindo. Estima-se o nível de água. Meu Deus, tá muita chuva, velho. Irmão, irmão. Sai daí que vai ter tsunami, mano. Sai daí. Quando tu acabar, tu sai daí. Vai ter tsunami. Demorou, demorou. Calma, 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 calma. Que isso, velho. Olha como é que o cara anda. Nossa, tem tsunami. Vai ter tsunami, velho. Rápido, rápido, rápido. Meu Deus. Vai, 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 vai. Tá bom, velho. Aí, aí, isso. Pronto, pronto, pronto. Vai, 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 vai. O tsunami tá vindo, moleque. Corre, corre, corre. Por onde que esses caras foram? Nossa, eles foram pra lá, velho. Vou ficar pra um lugar alto. Aonde que tem que ficar, mano? Você vai pra onde? Onde tem um lugar pro seguro? É, monta aí, monta aí, mano. Eu tô com o meu carro ali. É, corre pra um ponto alto, corre pra um ponto alto. Demorou, demorou. Caralho, que que é isso, mano? Ponto alto, ponto alto. Vai, vai, carro. Meu Deus, o que que eu tô apertando? Vai, 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 vai. Pega aí, irmão. Consegui, vou seguir. Que isso, velho. Que chuva é essa, irmão? Vai, 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 vai. Vou passar por cima aqui, irmão. Que isso? Vai encher de água isso aqui, velho. Vai, 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 vai. Quem tem de helicóptero agora tá safe, né? Ou não, que o vento deve tá forte. Eu vou seguir o cara aqui. O cara deve saber pra onde tem que ir, mano. Olha isso, irmão. Tempestade doida é essa. Nunca tinha visto isso. Meu amigo, eu caí do servidor. Cadê meu carro? Ah, carona, carona, carona. Aí, vambora, vambora, vambora. Caraca, velho. Cadê meu carro, mano? Meu carro pra onde, tio? Tem que ir pra um lugar alto, eu vou lugar alto. Porra, essa musiquinha aí, eu vou fazer a boa. Tira essa merda. Tem que ir pra um lugar alto, irmão. Você sabe, né? Bora, vambora, vambora. Porra, perdi meu carro, mano. Tava indo certinho. Meu Deus do céu, tá lagando, tá lagando. Ele já era. Nossa. Nossa, mano. Vamos correr, vamos correr, velho. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Corre, 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 corre. Meu Deus, o que que é isso, velho? Tem que ir nadando agora, velho. Tsunami. Nossa, velho. Cadê meu carro, cara? Ainda bem que eu sei nadar, né, tio? Olha isso, velho. Ali é alto, ali na frente, ó. Ali na frente não tem água. Caraca, que coisa doida, velho. Menino. Essa não tinha visto ainda, velho. E ele tá sempre aumentando, ó. Tá só aumentando, ó. Só tá vindo, ó. Vou ficar parado aqui que vocês vão ver. Olha lá, olha lá. Água vindo, ó. Água vindo, água vindo. Cê é louco? Vou correr, vou correr, vou correr. Caralho, vou lá pra cima daquela placa lá, velho. Ali acho que não sobe não, velho. Corre, corre. A qualidade deve estar um pouco ruim pra vocês aí, guys. Mas é o que eu tenho também, velho. Pra mim, não consigo quase enxergar nada. Quase enxergando nada, velho. Próximo, eu vou subir aqui junto com o cara, filho. Aqui é safe, mano. Eu acho que aqui tá bom, hein. Aqui acho que não pega não, hein. Da outra vez subiu até lá em cima. Foi 300 metros. Então... Caralho, velho. Que que é isso? Menino. Melhor subir mais então, senão. Talvez subiu mais, hein. Ali, os caras ali no ponto. Ali, 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 ali. Tem uns caras aqui, ó. Os caras aqui. Cuidado aí, cuidado aí. Já tá vindo aí a água, hein. É, nós já perdeu o carro, já. Pra ver o que, mano. Ah, nosso carro já era. Ó, a água tá avançando, hein. Olha lá embaixo a inundação, velho. Caralho, tem nenhuma sombrinha sobrando aí, não? Não sei. Aí. Aí, é nóis, mano. Aí a sombrinha aqui vai pra ser. O lugar mais safe que tem é pra lá, ó. Pra lá? Lá naquela casa, lá? É. É o último que termina. Aí depois nós corremos pra lá, pô. É difícil, ó. Rapaz, é aquela montanha gigante ali da direita, né? Ela cobre também. Malandro, pô. Vamos ter que sair daqui, velho. Essa água tá subindo muito. Vambora, vambora, filho. Vou correr com a sombrinha na mão, velho. Quero nem saber. Vambora, vambora, guys. A gente tem que ficar vivo, mano. Depois dessa tsunami doida aí, velho. Caralho. É a falha de sandrias, velho. Olha a famosa falha de sandrias. Vamos passar por cima da ponte. Melhor passar por cima aí, filho. Vamos continuar subindo aqui. Quanto mais sobe, mais alto fica, velho. Olha ali embaixo como é que tá a cidade, mano. Tomada pela água, velho. Caraca, mano. O cara trouxe o caminhão aqui em cima, velho. Já era. É, aqui é o ponto, velho. Aqui acho que... Acho que aqui tá safe, hein. Aqui é o lugar mais tranquilo, velho. Ainda bem que esse mecânico apareceu. Que isso, mano. É, acho que aqui tá bom, hein. Acho que aqui não chega, não, hein. De quem é essa casa aí? De quem é essa casa aí? De quem é essa casa aí? É uma mansão aí, mano. A gente invade ela aí. Tem um cara armado aí, velho. Mano, não conheço o dono, não. Na escola aí, ele tá de boa com nós. Será que pode entrar aí? Ih, o exército. O exército, a gente tá aqui porque... É casa de vida ou morte. Sobe aí, sobe aí, galera. Sobe aí. Boa noite. Opa, mano. Boa noite. Vou ter que guardar a sombrinha pra ir pra lá, hein. Será que chega aqui? Chega, chega. 250, que eu falo. Vamos subir ali, né? Mano, vamos subir ali no telhado, que nada? Mano, acho que não tem que ir ao subir no telhado, velho. Ô, barra, bebê. Tudo bem, bebê? Nossa, mano. Se pudesse pra subir no telhado, mano. Dá uma brancora, dá uma brancora. Dá uma brancora, dá uma brancora. Aí, claro, sabe aí. A gente sobe no telhado, só dá água. Caralho. O que é isso? Temos que ter o plano B, tem que ter o plano B, hein. No telhado, mano. É isso, bate aí, bate aí, bate aí. Vou dar uma olhadinha ali por trás, vai ter como pular essa casa. Aqui a gente já tá safe, mano. Olha onde que essa água já tá, velho. Alô? O helicóptero passando, velho. Caralho, puta geral, aqui. Vendo meu corpo, alguém quer. Tem quatro balinhas aqui. Precisando de um filho, mano. Vendo meu corpo, cinco reais. Tá caro, tá caro. Eu dou uma hora, cara. Mano, eu vou dar uma olhada, velho. A gente tem outro lugar melhor, velho. Ai, nossa, que lugar alto, velho. Eu quero. Vamos, vamos. Olha aí. Deixa eu ver se tem outro lugar aqui, velho. Vai ficar mais alto ainda. Eu acho que aqui é mais alto do que lá ainda, velho. Aqui é mais alto do que lá, velho. Aqui eu tô um pouco mais fecho, ó. Aqui é o ponto alto, mano. Só que não tem como subir em cima da casa, né? Aquela casa ali, dá? Rapaz, os caras tão fazendo festa em cima do telhado, velho. Ali na frente, olha lá. Caralho, tá tendo festa, mano. Ô, louco, tio. Nossa senhora. O pessoal bate no carro do meio. Foi mal, foi mal. Desculpa aí, desculpa aí. Desculpa aí, desculpa aí. Desculpa aí, foi mal. O pessoal ali em cima dançando, olha lá. Só. Caralho, tô de gente dançando na chuva, rapaz. Ô, irmão. Você tá cego aí, ô, idiota? Tá chegando, tá chegando. Entrei, entrei, entrei. Se eu deixar ela entrar aí, eu achei que eu. Água tá chegando, água tá chegando. Vaza daí, filho. Vaza. Ô, louco, o cara foi pra mim entrar, pô. Ih, quem vai entrar? Caralho, vocês ouviram não? Eu, mim, entra aí. Entra aí, vaza daí. Meu Deus, velho. Tá rolando um fuscão preto ali nos caras, velho. Deixa eu ver onde que tá a água já, velho. Calma aí. A água tá... Parou ali embaixo, né, velho. Acho que tá tranquilo. Vamos dar uma checada como é que tá ela. Mano, que isso? Não caí em nada, velho. A vida tá boa, tá boa. Vamos dar uma checadinha onde que tá a água, velho. Não dá pra subir aqui. Nossa, quase que eu caí lá embaixo. Acho que a água parou de subir, não? Vamos dar uma checadinha ali? Vamos dar uma checada? Acho que a água parou de subir, velho. Deixa eu ver aqui. Olha como é que tá a cidade, guys. Olha isso, mano. Aí, aqui dá pra ver aqui, ó. Essa lajezinha aqui. Vocês vão ver a cidade como é que tá, mano. Se liga a cidade, tio. Olha só o tanto de água que tem ali, mano. Olha aquela placa Sexy Shop ali, velho. Tá quase submersa, velho. Eu acho que não sobe mais, não, cara. Vamos checar, ó. Tem uma pontinha ali. Se aquela pontinha for tomada, ali embaixo, aí ele tá subindo. Mas acho que parou. Aí, tá parando, tá parando, tá parando. Eu acho, velho. Cara, será que eu perdi meu carro nessa enchente, velho? Minha mãe do céu. Olha o helicóptero águia procurando o pessoal. Olha lá, olha lá, olha lá. Helicóptero águia. Foi engolido pelo furacão. É, a água tá subindo sim, guys. A água tá subindo sim. Eu dei uma reparada que sumiu uma pontinha que eu tava olhando na esquerda ali. E essa aqui, olha lá. A pontinha acabou de subir. Olha lá, a água tá subindo, tá subindo, hein. Hum, tá subindo legal, mano. Tá avançando, velho. A previsão é de 250 metros de água, fi. Imagina. 250 metros só de água, mano. Bom, a gente sabe como é que a gente sai daqui. Por isso que eu tô aqui ainda, calma. Eu quero checar isso aqui, mano. Olha o cara chegando nadando aqui. Caralho, velho. Vamos ajudar o cara, vamos ajudar o cara. Vem que ajuda o cara. Cadê, 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 cadê? O cara ali, mano. Boa, irmão, boa. Conseguiu, conseguiu. Boa, boa. Deixa eu te dar a mão ali, velho. Consegui, consegui. Boa, boa, boa. Os caras tão tudo lá pra cima, lá, ó. Tão tudo lá pra cima, lá. Exatamente. Dá pra ir pra cima. É ali, ali em cima, ali, ó. Vem pra cá. Caraca, o cara deu sorte ali, mano. O pessoal tá tudo numa casa ali, velho. Casona ali, ó. Essa aí, é. Só aqui em cima aqui, ó. Só ir reto aqui e pular o muro aí. Só pular o muro. Ir reto aqui? É, aqui, aqui em cima aqui, ó. Sobe aí e pula o muro lá daquela casa. Você vai ver um monte de gente lá. Ah, entendi. Olha lá, tem um cara ali em cima já. Pega um guarda-chuva aí, pega um guarda-chuva aí. Ah, agora eu já tô todo molhado mesmo, mano. Agora eu vou ficar olhando ali a água. Isso daí é um espírito. Eu vou avisar o pessoal lá quando a água tiver muito aqui em cima já. Só tô dando uma olhada ali. Boa sorte aí, salvador da pata. É nóis, é nóis. Salvador da pata passou mais uns dois aqui, ó lá. Ah, salvador da pata. Tava ali vigiando, pô. Pra resgatar o pessoal, né. Que dó de cuidado que tem que ser cuidado, mano. E essa água já tá aqui em cima, hein, velho. Essa água já subiu bastante, hein, mano. Deixa eu ver aqui. Comparar aqui igual aquela hora a gente tava. Nossa, tá muito alto já, velho. Olha isso. Nossa senhora. Deixa eu vazar, deixa eu vazar. Daqui a pouco eu que vou ter que nadar, velho. Vaza, 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 vaza. Tá muito alto já, velho. Corre, 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 corre. Corre que o bicho tá vindo, corre que o bicho tá vindo, mano. Olha aqui, tá aqui em cima. Para não, para não. Tá pra cá, ó, pra cá. Olha onde que tá a água já, velho. Tem tubarão? Nossa, já acharam tubarão, velho. Tem tubarão, tubarão. Eu vou pular com os tubarão, eu vou com os tubarão, eu vou com os tubarão. Vai lá, vai lá, vai lá. Se você voltar é porque você é foda. Ah, vou te ver se eu entrei e mandou vazar, velho. Caraca, a água tá muito aqui em cima já, velho. Olha ali isso. Cuidado, cuidado, cuidado. Olha lá, tem um tubarão helicóptero ali embaixo. Tubarão. Tubarão helicóptero. Olha lá, é formado de helicóptero, tubarão, olha lá. Ai, meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Caralho, essa água não vai parar de subir, não, mano. Que isso, vai chegar ali em cima já era, velho. É tubinho o nome do meu tubarão, tá? Tubinho. Ô, tubinho. Tubarão não vem aqui, não, pô, senão ele encalha. Vou pular, tchau. Só tô acompanhando a água aqui, velho. Olha ali onde tá a água já, velho. Meu Deus do céu. O bicho tá vindo, bicho tá vindo, bicho tá vindo. Cadê o Abraão? Cadê o Abraão aqui? O bicho tá vindo, corre, 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 corre. Ai, caralho, velho. Ó, foi um cara com essa jaqueta aqui que me roubou, velho, uma vez, hein. Será que isso aqui é uma gangue, mano? Vou mandar passar esses caras, tio. Ó os caras nadando ali, ó, os caras pulando, mano. Vamos ali dar uns pulinhos também, uns peixinhos, velho. Por que não? Vou mostrar pros caras quem que manda nessa parada, tio. Sai daí, irmão. Você tem que aprender muito aí, ó. Tem que aprender muito, tiozão. Ó o tubarão, tubarão. Corre, 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 corre. Ó, morreu aqui, ó. Eu falei, o tubarão voltou uns 50, mano. Caralho, viado. Tem uns caras mortos, ó aí, mano. Ali, 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 ali. Ó, mas morreu, velho. Ó o tubarão não pegou, vai pegar o tubarão. É, vai pegar o tubarão. Não sei o tubarão, velho. Não sei o tubarão, velho. Não sei o tubarão, não sei o tubarão nenhum. Morreu, ó. Olha, olha, olha. Olha, pegou mais um tubarão. Morreu, outro. Morreu, outro. Nossa, o tubarão, 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 tubarão. Caralho, tem um tubarão invisível, mano. É, pode. É, pode. Eu saí dali, velho. Tem tubarão naquela área ali, mano. Pegou dois caras, velho. Mano, tá tendo enchente. Os caras iam comprar camaro na loja, velho. Onde é que esse infeliz tá, velho? Olha o tanto de gente que tá aqui em cima já, velho. Caralho. Olha, meu Deus, o tubarão. É, fi, já tá aqui em cima a água já. Naquela ruazinha que a gente tava, hein. Ó, mano. Ó, avançando pra caralho, velho. Agora. Tá avançando muito rápido, mano. Já era. Encheu a casa já. Eu tô na parte alta aqui, fi. Olha isso. E os tubarão? Tem tubarão na água. Foi o carro ali. É, fi. Aqui é uma parte boa de ficar, velho. Aqui tá safe, eu acho, hein, mano. Aqui é alta, ó. Vai tomar os caras lá e aqui ainda nada. Irmão, deu ruim, hein. Deu ruim aqui. Cuidado pra não cair. Cuidado pra não cair aí. Cuidado pra não cair aí. Cuidado, caiu, caiu. Já era. Caiu, vai morrer. Ele vai morrer, vai morrer. Ele vai morrer. Já era. Que isso, velho? Que isso, cara? Ah, vai atrás aí. Tá cagando de medo, porra? Caralho, o cara cagou de medo, mano. Quebrou. Quebrou agora. Nossa senhora, mano. Vou ter que nadar. Espera, espera um pouco que a gente sobe na casa. Calma, calma, calma. Estrategia, estrategia, ó. Deixa eu subir um pouquinho que a gente sobe na casa, fi. Estrategia, ó. Ó, ó, ó. Agora sim. Agora eu vou ficar aqui e vou subir na casa, tio. Vai, continua subindo, seu merda. Ae, caralho. Ae, ó. Quero ver. Porra, aí tem um barulho aqui, fi. Então a gente vai morrer. Mano, aqui é o pico mais alto mesmo, porque eu tô achando que essa água vai subir. Ae, véi. Só esse cara vai ficar vivo do helicóptero? Pega o L dele, pega o L dele. Pega o L dele, pega o L dele. Fudeu, mano, fudeu. Os caras pegando o helicóptero, véi. Eu tô desanimado aqui, polícia. Que isso? Os caras quer roubar o helicóptero, mano. A polícia me salva. Eu tô desanimado, eu tô desanimado. Que isso, mano? Olha isso. Que isso, policial? O ele morreu ali embaixo. Ele é mais alto, ele é mais alto. Ih, já era. Olha o tubarão aí, olha o tubarão. Nossa, irmão, quebrou, quebrou, quebrou. Ele ficou meu prontinho aí. Alguém se ajoelha pra ficar em pé. Vai, 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 faz um totem. Vai pra lá, nada pra lá. Nada pra lá, nada pra lá. Vai pra todos, vai pra todos. Todo mundo tá indo pra antena, 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 antena. Vai, vai, vai. A água vai voltar normal. Vai, 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 vai. Vai baixando. Glória, glória. Gente, esse tubarão lá de azul afim, a moça é a janta, hein. Ó o tubarão, ó o tubarão. Nossa, parou, velho, de subir. Voltar pra casa ali, ó. Voltar pra casa, dá pra ficar melhor na casa ali, ó. Nossa senhora, mano. Que chuva foi essa? Tá todo mundo servidor aqui nessa casa Sei a gente quem é, mas salvou nós Montem! Montem! Tô vendendo cocaína Tô vendendo cocaína Tô vendendo cocaína Olha os carros lá embaixo Já era os carros Ô tomarão! Meu cara sendo arrastado Ô peteiro É, tudo tá se voltando ao normal A água tá abaixando Olha os peixinhos ali A água já tá abaixando, já tá pra não ficar aqui em cima Então eu vou ficar com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Caralho, foi uma enchente do nada Vai fazer uma parada e começou a vir chuva e do caramba Veio enchente Então deixa aquele like, compartilha Valeu, falou e olha o tanto de cabeça Na cabeça E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto